No Resolvendo Questões de hoje, nós falaremos sobre o Decreto-Lei nº 25, que organiza o Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Então, se você ainda tem dúvidas sobre esse assunto, hoje nós vamos fixar de vez esse conteúdo, resolvendo várias questões de provas anteriores. Então, vem comigo! Olá, seja bem-vindo! Meu nome é Felipe, eu sou arquiteto e concurseiro e você está no Flashcards Arquitetura. E hoje nós falaremos novamente sobre o Decreto-Lei nº 25. Eu falo novamente porque no vídeo dessa semana de quarta-feira, nós já fizemos uma revisão sobre os principais pontos cobrados em provas de arquitetura, quando falamos do Decreto-Lei nº 25. E hoje nós vamos resolver questões para fixar o conteúdo. Vamos começar, então. Primeira questão. Constitui patrimônio histórico e artístico nacional, nos termos do Decreto-Lei nº 25, o conjunto dos bens. a. Móveis e imóveis existentes no país, inclusive de origem estrangeira, e cuja conservação seja de interesse público por sua vinculação a fatos memoráveis da história mundial. Não, da história do Brasil. Primeira questão errada. b. Materiais e imóveis existentes no país. Não, móveis e imóveis existentes no país. Errado também. c. Móveis e imóveis existentes no país, e cuja conservação seja de interesse público, que por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico. Exatamente é o que diz o artigo 1º, né, da lei, do Decreto-Lei nº 25. Alternativa C é correta, mas vamos para D para ver o que tem de errado. Materiais e imateriais, aí já está errado, tá? São móveis e imóveis. Próxima questão. Com base no Decreto-Lei nº 25, é correto afirmar que o tombamento poderá ocorrer compulsória ou voluntariamente. Muito bem, tá certo, nós já achamos o nosso gabarito, né? Vamos ver as outras. b. Os bens públicos não estão sujeitos a tombamento. Tanto os bens públicos como os bens privados são sujeitos ao tombamento. Se for bem público, lembre-se que você não pode vender, eles são inalienáveis, mas a União, os Estados e os Municípios podem fazer transferências entre as entidades, tá ok? C. O bem tombado não pode ser objeto de alienação. O bem tombado pode ser, sim, objeto de alienação. O que é inalienável são os bens tombados públicos, mas os bens privados podem sim. Letra D. Estão sujeitos a tombamento bens que pertençam às representações diplomáticas acreditadas num país? Não. Se eles pertencem a representações diplomáticas, ou seja, eles são obras estrangeiras, eles não pertencem ao país, então não podem ser tombados. Então o gabarito é realmente a letra A. Terceira questão. O Decreto-Lei nº 25 foi promulgado com a finalidade de organizar e proteger o patrimônio histórico e artístico nacional. Assim, o tombamento dos bens pertencentes à União, aos Estados e aos Municípios se fará de ofício por ordem de quem? Então vamos lá. Presidente da República? Não. Diretor do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, mas deverá ser notificado a entidade a quem pertencer, ou sob cuja guarda estiver a coisa tombada, a fim de produzir os efeitos necessários. Ok, esse é o nosso gabarito, né? Letra B. Mas vamos ver as outras. Governador do Estado? Não. Prefeito do Município? Muito menos. Câmara Municipal de Vereadores nem pensar, né? Então, gabarito letra B. Próxima. A Constituição Federal considera como patrimônio cultural brasileiro os bens imateriais e materiais que portem referência à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Esse gabarito está certo. E por que ele está certo? Porque aqui ele falou, a Constituição Federal considera. Se ele estivesse falando do Decreto-Lei nº 25, isso daqui não estaria certo, porque o Decreto-Lei fala de bens móveis e imóveis. Eles não falam de bens materiais e imateriais. Porém, a Constituição Federal, lá no artigo 216, que normalmente cai junto quando se fala de Decreto-Lei nº 25, lá sim nós temos os bens materiais e imateriais como constituintes do patrimônio cultural brasileiro. Por isso, o gabarito está certo. Próxima questão. Número 5, né? O Decreto-Lei em apreço limita-se a organizar a proteção do patrimônio artístico material nacional. Não, ele não limita-se a organizar apenas o patrimônio artístico nacional material. Temos os imateriais também, por isso está errado. Próxima. De acordo com o Decreto-Lei nº 25, que rege o tombamento no livro do Tomo das Belas Artes, serão escritas as coisas de arte... Letra A, histórica? Não, livro-tombo histórico, né? B, etnográfica, livro-tombo etnográfico. Letra C, erudita? Muito bem, esse é o nosso gabarito. As artes eruditas, elas são registradas nos livros-tombos das Belas Artes, né? Letra D, ameríndia? Não, mais uma vez, livro-tombo etnográfico, paisagístico e arqueológico, né? E na letra E, arqueológica também, as artes arqueológicas, livro-tombo arqueológico, paisagístico e etnográfico. Portanto, o nosso gabarito, letra C. Próxima questão. O Decreto-Lei nº 25 organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional sobre o tombamento dos bens e é correto afirmar que... A, coisa tombada não pode sair do país se não por longo prazo. Aí está errado porque é curto prazo, né? B, coisas tombadas podem ser destruídas, demolidas ou mutiladas. Não, não pode, isso está errado, tá? Em hipótese alguma isso pode acontecer. A autorização especial do que ele está falando é para quando você for fazer um restauro ou uma pintura. Daí sim, o proprietário do bem tombado, ele primeiro precisa pedir uma autorização especial ao IPHAN para só então realizar essa pintura ou restauro. Mas as obras não podem ser tombadas, não podem ser destruídas de forma nenhuma. C, no caso de extravio ou furto de qualquer objeto tombado, o respectivo proprietário deverá dar conhecimento ao fato ao serviço do patrimônio histórico e artístico nacional, dentro do prazo de 5 dias e não de 10 dias, tá? Letra D, coisas tombadas que pertencem à União, aos Estados ou aos Municípios, inalienáveis por natureza, só podem ser transferidas de uma a outra das referidas entidades. Até aqui está ok, né? Feita a transferência, o adquirente deve dar conhecimento ao serviço do patrimônio histórico e artístico nacional no prazo de 5 dias, a contar da data da transferência. Não, ele deve dar conhecimento imediatamente, não tem prazo nenhum, tá ok? Então o nosso gabarito só pode ser a letra E, né? O tombamento definitivo dos bens de propriedade particular deve ser, por iniciativa do órgão competente do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, transcrito para os devidos efeitos em livro a cargo dos oficiais de registro de imóveis e averbado ao lado da transcrição de domínio. Muito bem, é o que diz o Decreto-Lei nº 25, portanto, é o nosso gabarito, letra E. Próxima, o órgão de proteção aos bens culturais do Estado X iniciou o processo de tombamento de um imóvel de propriedade de João por meio de sua notificação. O proprietário impugnou o tombamento junto à administração pública alegando que não concordava com o tombamento, o qual estava sendo realizado sem o seu consentimento. Diante dessa situação hipotética, analise a opção correta segundo as prescrições do Decreto-Lei nº 25, vamos lá. O tombamento não pode ser realizado compulsoriamente. Sim, ele pode. A, está errada. B, após realizada a notificação, o tombamento será considerado provisório e estará para todos os efeitos, salvo aqueles expressamente previstos em lei, equiparado ao tombamento definitivo. Muito bem, isso é o que diz o Decreto-Lei nº 25, o nosso gabarito. C, nessa fase do processo, o João pode colocar anúncios ou cartazes no imóvel que reduzam a sua visibilidade jamais, nem ele, muito menos a vizinhança. D, se João reparar, pintar ou restaurar o imóvel sem prévia autorização do Serviço de Proteção ao Patrimônio Cultural, não estará cometendo o ato vedado em lei. Estará, sim, porque ele precisa da autorização especial para fazer isso. E a letra E, se João não dispuser de recursos financeiros para realizar a conservação do imóvel, deve levar tal fato ao conhecimento do Serviço de Proteção ao Patrimônio Cultural, ok? O qual, por sua vez, ficará obrigado a realizá-la. Muito bem, no caso de não realização das obras, caberá a João ajuizar a ação contra o Estado, não se cogitando, contudo, do cancelamento do tombamento do imóvel. Não, ele pode, sim, cogitar o cancelamento deste tombamento. Então, o nosso gabarito é a letra B. Próxima questão. Com base na Constituição Federal e no Decreto-Lei nº 25, assinale a opção correta a respeito de tombamento de bens. Letra A, somente os bens privados constituem objeto de tombamento. Não, público ou privado. B, os bens privados podem ser tombados a pedido do proprietário, desde que a coisa se revista dos requisitos necessários para constituir parte integrante do patrimônio histórico e artístico nacional. Muito bem, né? Nosso gabarito. C, o tombamento compulsório ocorre mediante determinação do presidente do IPHAN, com a anuência do particular proprietário do bem. Se tiver anuência, não é compulsório, né? Então, tá errado. D, o ato de tombamento pode ser revogado, mas não anulado. Pode, sim, ser anulado e cancelado. E a letra E, estão autorizados a proceder ao tombamento de bens, a União e os municípios, mas não os Estados-membros da federação. As três entidades, União, Estados e Municípios, podem fazer o tombamento, tá? Então, o nosso gabarito é a letra B. Próxima. Os imóveis tombados não podem ser destruídos, demolidos ou mutilados sem prévia autorização do Serviço de Proteção ao Patrimônio Cultural. Não, tá errado, né? Porque eles não podem ser destruídos, mutilados em nenhuma hipótese. Não tem essa de autorização. Mais uma vez. A autorização especial é para casos de pintura e restauro. Então, tá errado. Próxima. Depende de autorização prévia à construção no entorno de imóvel ou de conjunto arquitetônico tombado, que venha, de alguma forma, impedir ou reduzir. Não, não tem autorização nenhuma. Se a construção vai impedir a visibilidade do imóvel tombado, então não poderá ser feita, tá? Gabarito errado. Próxima. Conforme previsto no decreto-lei em questão, o tombamento provisório equipara-se para todos os efeitos ao tombamento definitivo. Ok. Exceto em relação ao fato de que o tombamento definitivo dos bens de propriedade particular deve ser transcrito em livro de registro de imóveis e averbado ao lado da transcrição do domínio. Exatamente isso que diz a lei, né? Gabarito correto. Próxima questão. O tombamento de imóvel pertencente a pessoas físicas ou pessoas jurídicas de direito privado será sempre voluntário. Não, poderá ser voluntário ou compulsório. Gabarito errado. Próxima questão. Questão 14. Em relação à defesa do patrimônio cultural, histórico e artístico nacional, é incorreto afirmar. A. Equipara-se aos bens que constituem patrimônio histórico e artístico nacional, sendo sujeitos a tombamento, os monumentos naturais, bem como sítios e paisagens que importe conservar e proteger pela afeição notável com que tenham sido dotados pela natureza ou agenciados pela indústria humana. Correto. B. Excluem-se do patrimônio histórico e artístico nacional as obras de origem estrangeira que sejam trazidas para exposições comemorativas, educativas ou comerciais. Correto também. C. O patrimônio histórico e artístico nacional é constituído pelo conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico. Parágrafo primeiro. Correto também. D. Incluem-se no patrimônio histórico e artístico nacional as obras de origem estrangeira que tenham sido importadas por empresas do exterior expressamente para o adorno dos respectivos estabelecimentos. Não, né? Isso daí não é... Não vai ser catalogado nos livros tombos. Tá errado. E a letra E. Os bens móveis e imóveis que constituem o patrimônio histórico e artístico nacional só serão considerados parte integrante de tal patrimônio depois de executado o seu tombamento. Muito bem. Então o nosso gabarito, a única questão que está errada aqui é a letra D. E agora a nossa última questão. A partir da Segunda Guerra Mundial, movimentos internacionais surgiram em prol da proteção dos patrimônios do mundo. A preocupação com a proteção do patrimônio mundial, cultural e natural, incluía a preservação dos sítios culturais e a conservação da natureza. Tendo em vista os marcos internacionais e nacionais de preservação, incluindo-se convenções, decretos-lei e a Constituição Federal de 88, julgue o item seguinte. De acordo com o decreto-lei número 25, que trata do patrimônio histórico e artístico nacional, estão sujeitos a tombamento os monumentos naturais, bem como a paisagem e os sítios, por sua notoriedade. Muito bem, né? Esse é o gabarito correto. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários qual outra lei que vocês querem que eu resolva questões aqui no canal. E até o próximo vídeo!